o fundamento do projeto lâmpadas em três ambientes ligado aqui projeto de automação controlada por arduino ou essa daqui que é o sonoff via aplicativo com pareamento em wi-fi aqui os três se eu apertar aqui um deles ó vamos tirar de lá ó pagou uma só para exemplificar cada um que apertado o ambiente vai sendo desligado tudo já ensaiado para que a gente a casinha aqui e aqui tá os comandos todos ligados já bem adiantado nosso comandos em automação nosso fim de curso nós estamos fazendo aqui ó o nosso tcc em automação agora quero ver elas ligando todinho olha ó sozinha ligando em cada ambiente ó é perfeito